E aí, mano? Eu sou o João da Dica e hoje vou dar uma neca pra você. Uma neca pra você economizar energia nesses tempos de pandemia. Sou um poeta, né? Quando você tá trafegando numa rua e eu tô vindo atrás de você, por exemplo, atrás longemente, displicentemente, alegremente, e você liga, por exemplo, a sua seta pra direita, o que que você tá falando pra mim? Você tá falando assim, ó, viu? Fica atento aí, porque eu vou diminuir a minha velocidade e vou imbicar meu carro pra direita, ou minha moto, ou meu caminhão, ou meu ônibus, seja lá o que você estiver dirigindo. Eu vindo atrás, ou com meu carro, ou minha moto, ou minha bicicleta, meu ônibus, eu vou ficar esperto e vou ficar, vou diminuir a velocidade na hora que eu ver a tua seta ligada pra direita. Ou seja, a tua seta tá expressando ali a sua intenção. Quando você tá trafegando no meio da rua e mete o pé no freio e vira o carro pra direita assim de uma vez, sem ligar a seta, eu que tô vindo atrás, já sei que você diminuiu a velocidade, já imbicou o carro pra direita. Então, esse movimento, esse esforço que você vai fazer de levar a tua mão até a alavanca pra ligar a seta pra direita depois que você já freou e já imbicou o carro, é desnecessário. Então, você pode poupar essa energia aí, entendeu? Não precisa mais dar a seta depois que você já brecou o carro no meio da rua e já virou pra direita. Porque eu já sei o que você vai fazer, ou o que você já fez, né? Outra coisa, rapidão aqui. O cara compra o capacete, anda de moto e reclama que venta na cara dele e que o capacete, ele ouve o barulho do mundo de dentro do capacete. Parceiro, você tá andando de moto, você não quer vento na cara? Você dirige esse Celta velho seu aí faz 15 anos, sempre ventou na sua cara, sempre fez barulho, agora você vai andar de moto com o capacete, você vai reclamar que venta na sua cara e faz barulho? Anda de velotrol, que aí vai devagarinho, não venta na cara e nem faz barulho. Não, o barulho vai fazer, vai fazer. que o velotrol faz barulho. Vocês viram que hoje eu tô bem paciente, né?